Oi gente, olha, hoje eu trouxe pra vocês uma sobremesa de nozes com chocolate, olha que linda, maravilhosa, muito prática, então separa os ingredientes aí, que são poucos, pra gente começar a preparar. Então gente, vamos começar nossa receitinha preparando a base, tá, do nosso doce, que nada mais é do que um brigadeiro de nozes. Tô colocando aqui o leite condensado, o fogo tá baixo, tá, pra gente poder controlar ele direitinho, não queimar, nem passar do ponto, porque a gente não quer um brigadeiro nem muito mole, nem duro, que a gente não vai enrolar. Botei aqui o creme de leite, a margarina, pode ser manteiga ou margarina, vou dar só uma misturadinha. Então ó, dei uma misturadinha aqui, agora eu vou colocar as nozes, olha, que eu piquei, elas pequenininhas, tá, vou colocar aqui junto, agora eu vou deixar aqui pra cozinhar, tá, ficar mais grossinho esse creme, e eu vou mostrar o ponto pra vocês que a gente vai parar. Então gente, olha, o ponto é esse aqui, tá vendo, olha, tá um creme, mas ainda tá mole porque o nosso doce é de colher, a gente não vai fazer bolinha igual do brigadeiro, tá, então é um pontinho antes do ponto de brigadeiro de bolinha, tá, ó, cremosinho. Então agora eu vou apagar o fogo. Aí agora, ó, eu vou passar pro refratário que eu já vou servir, tá? Vou deixar aqui esfriando um pouquinho, enquanto eu vou preparar a ganache que vai ser a cobertura. Agora a gente vai preparar a ganache, tá? Tô aqui já com o chocolate que tá raladinho, e vou botar o creme de leite. Aí eu vou levar agora pro micro-ondas, vou colocar de 30 em 30 segundos, mexendo, tá, nos intervalos, pra não queimar esse chocolate. Se você não tem micro-ondas, banho-maria, tá? Então, gente, olha, o calor no Rio de Janeiro tá tão grande, tão grande, que eu botei 30 segundos e ele já derreteu, tá? Então tá prontinho pra gente colocar por cima do nosso doce. Então eu coloquei a ganache, agora só pra enfeitar, vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem, eu vou colocar umas nozes inteiras aqui. Vou levar pra geladeira pra gente servir bem geladinho. Então, gente, é aquilo que eu sempre falo pra vocês, gelou, tá pronto. Eu tô doida pra provar essa sobremesa maravilhosa, super fácil, festas de final de ano chegando, olha, super combina, não é? Gostaram dessa receitinha? Então não esquece de deixar um gostei, comentar, compartilhar, marca os amigos, tá bom? Se você tá aqui assistindo esse vídeo, não acredito que você não tá inscrito. Não está? Então vai lá, se inscreve, clica no sininho pra receber uma notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.